A caneca que todo homem precisa ter, você que é um cara casado até mesmo solteiro, você precisa ter essa caneca aqui do Július, você precisa ter uma caneca dessa porque na hora que alguém quiser te empurrar alguma coisa você não tá querendo, eu tô te empurrando essa caneca não, só tô dizendo que é uma das melhores canecas pra você ter na sua casa, se você tomar um cafezinho, um chá ou alguma coisa que você queira tomar nela, que dependendo que você queira, enfim, essa caneca aqui se eu não comprar o desconto é maior, é uma caneca excelente pra você pai de família, você que tá namorando, tem essa caneca aí, você que é uma pessoa econômica, é uma excelente pedida pra você tá comprando aí, tendo na sua casa, tá certo? Aqui é uma caneca excelente, tá deixando o link aí pra você na descrição ou então aqui em alguma parte do vídeo, tá na descrição, é só você clicar em mais, você vai ver na descrição do vídeo aí, é o link dessa caneca aqui, melhor preço aí dela na internet, show de bola, aqui foi o Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque o seu e ver todas as notificações.